Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje, pessoas, é sobre o cartão de crédito Samsung Itaucard. Esse cartão de bandeira Visa e variante Platinum é um dos melhores cartões, se não o melhor cartão do momento, tá gente? Pois ele oferece anuidade grátis para sempre e ainda é muito fácil de ser aprovado devido à exigência de renda mínima de apenas R$ 800, o que é realmente muito acessível para um cartão de variante Platinum. O cartão de variante Platinum do Banco Pan, por exemplo, cobra anuidade de R$ 41,66 por mês e a renda mínima para ter acesso ao Platinum do Banco Pan é de R$ 5.000, tá gente? Outro benefício muito bom do cartão Samsung é a possibilidade de parcelar as compras nas lojas da Samsung em até 24 vezes fixas. Continue assistindo esse vídeo e saiba mais sobre esse assunto, mas antes de continuar, aproveita esse momento para curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos e se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer e não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver vídeo novo no canal. Então, pessoas, você já imaginou um cartão de crédito com limite de até R$ 35.000 e o melhor, sem anuidade? Pois bem, o cartão Samsung Itaucard tem tudo isso e muito mais. Ele oferece uma experiência digital completa, além de descontos exclusivos em smartphones da Samsung, com parcelamento em até 24 vezes. Então, parcelar aí nas lojas da Samsung em até 24 vezes é muito bom, né gente? E parcelar em 24 vezes ainda sem juros é melhor ainda, né? Isso você consegue nas lojas da Samsung, tá bom? Então, você pode comprar o produto aí de valor mais alto e pagar mensalmente em parcelas baratinhas por mês, tá? Lembrando também, gente, que a anuidade do cartão Samsung Itaucard é zero para sempre, tá bom? Vejam agora os benefícios que o cartão oferece. Descontos e condições especiais. Parcelamento em até 24 vezes sem juros no menor preço dos produtos selecionados nas lojas Samsung. Tem anuidade grátis para sempre. Todos os benefícios de um cartão de crédito Visa Plaston sem anuidade e sem gasto mínimo mensal. Também tem garantia de menor preço Visa. Benefício do programa Visa Plaston, tá gente? Não espere o cartão físico chegar em sua residência. Faça suas compras pelo Samsung Pay antes mesmo de receber o cartão físico. Tem também aí a partir de 100% de pontos extra no Samsung Rewards. São mil pontos extra na primeira transação e 30 pontos extra por cada compra feita pelo Samsung Pay. Tem também app exclusivo. Controle as suas despesas e todas as suas informações de forma segura pelo app Samsung Itaucard. Para usar o cartão Samsung Itaucard, o cliente conta com um aplicativo exclusivo para ter experiência completa. Além disso, após a aprovação, você tem acesso a Samsung Pay e ao cartão virtual. Também é possível pagar as suas compras por aproximação usando o Samsung Pay. Outro diferencial são os descontos exclusivos em smartphones nas lojas virtuais da Samsung. Há também anuidade zero e renda mínima para solucionar o cartão é de apenas R$ 800. Entretanto, é importante ressaltar que o cartão está sujeito à análise de crédito. Assim como é necessário ter um smartphone compatível com o app Samsung Itaucard para poder usar o cartão. Em suma, ao fazer suas compras usando o cartão Samsung Itaucard com o Samsung Pay, você ganha 100% de bônus e pontuação a cada compra no Samsung Rewards. Assim, você acumula pontos mais rápido para trocar por benefícios e descontos. Através do app, você pode gerar cartão virtual para fazer compras com cartão físico, bem como gerir os seus gastos e ter acesso a informações de sua fatura. Também é possível alterar o limite, entre outras funcionalidades. O atendimento via chat disponibiliza uma experiência completamente digital. Por ter a bandeira Visa, você também pode contar com os benefícios Visa Platinum. O cartão Samsung Itaucard dá acesso a um serviço de assistência em viagem, bem como um seguro de emergência médica internacional. Também é possível contar com um assistente pessoal, conserje, para auxiliar nas viagens. Paralelo a isso, o cliente tem acesso a uma proteção de compras contra roubo ou danos acidentais no prazo de 180 dias a contar da data da compra. Muito bom, né gente? Sem sombra de dúvidas, o cartão Samsung Itaucard está valendo super a pena, tá bom? Se você tem interesse em ter esse cartão, é só entrar no link que está na descrição do vídeo e tirar todas as suas dúvidas e em seguida solicitar o seu tranquilamente direto pelo site ou baixando o aplicativo Samsung Itaucard no seu celular, ok? Então gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que por gentileza curtam, compartilhem com seus amigos e se possível se inscrevam no nosso canal, ok? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.